Galera, mais um vídeo para o canal, hoje trazendo 5 dos crossovers mais bizarros de todos os tempos, então chega de rolar e vamos para eles. Tarzan e Predador Esse encontro aconteceu em 1996, em Tarzan vs Predador, no coração da terra. Quando os predadores começaram a matar os animais e as pessoas na terra perdida de Pelúcidar, Tarzan decide fazer uma caçada e enfrentar o Alien, que já havia enfrentado anteriormente Batman e Juiz Dread. Sonic e Spawn Em Arte Super Sonic Especial nº 4, o nosso ouriço azul favorito se encontra com o Soldado do Inferno, para rastrear a Esmeralda Mestre, que foi roubada da dimensão do Sonic por uma vilã chamada Particle. Eventualmente Knuckles, só que a realidade é tão forte que ela se conserta. Superman e o Coelho da Quick No quadrinho promocional de 1987 do Superman e do Coelhinho da Quick, a atual Nesquik, quando o Mago do Tempo congela o Superman num bloco de gelo, o Coelho e seus amigos usam os poderes da inteligência do achocolatado para decifrar um código que de certa forma ajuda o super-herói. Godzilla vs. Charles Barkley Charles Barkley foi um jogador de basquete, que foi um convidado estrela nesse quadrinho do Godzilla. Nessa história, o jogador e o rei dos monstros jogam uma partida de basquete. E o pior, que esse crossover teve um vídeo promocional. Homem-Aranha e Rain Stimp. Essa loucura aconteceu em Rain Stimp nº 6. Nessa história, a dupla encontra uma torrada super-poderosa. E eles descobrem que ela está sendo controlada mentalmente por um gênio do mal. E o Aranha se junta a eles nessa aventura. Obviamente cabeça de ter luta contra o vilão, quebrando seu controle. E em seguida, eles se unem para derrotar o malvado Dr. Don't Naut. Então, esses foram os 5 dos crossovers mais bizarros de todos os tempos. Com certeza existem diversos outros crossovers bizarros. Se vocês querem uma segunda parte, comente aí embaixo. Comente aí embaixo também o que vocês acharam.